Nossos protocolos de encriptação END não são mais seguros. Qualquer contato com o WA pode comprometer inadvertidamente operações aliadas ainda mais. Desde já, estamos desconectados. Então, estamos por conta. Sabemos que Taylor procura pelos sobreviventes do projeto confidencial. Sebastian Kruger está fora do mapa. Paradeiro, desconhecido. No entanto, Dr. Salim está vivo e bem no Cairo. Nossos aliados no exército egípcio estão mantendo-o na Estação Ramsés, um dos territórios que não foram tomados pela NRC. Ascensão e Queda. Ascensão, na verdade. Ei, ainda está com a gente? Aham, eu só apaguei por um segundo ali. Não é uma má ideia. Acho que trocamos uma situação ruim por outra. É, ainda bem que não sou o único com sensação de déjà vu. Estamos travando com a batalha perdida. O que Taylor informou ajudou a NRC a mirar em pontos fracos nas defesas do exército egípcio. Estão ganhando território rápido. As baixas civis estão altas. O Cairo está à beira do colapso. Vamos torcer para esse doutor falar logo, nos dará algo útil. Ele vai. Você não se esconde no Cairo, a menos que esteja tentando fugir de alguma coisa. Tenente Kalil? Nos disseram que você viria. Temos o seu prisioneiro. Agradecemos. Isso porque a missão não é exatamente oficial. É bom ver você, Kalil. Esperávamos que trouxessem reforços. Pants, robôs, munição, qualquer coisa. Os recursos do Acordo Winslow foram dispersados com o começo dos recentes vazamentos de informações. Mas nós temos problemas maiores. Tenente, seu prisioneiro pode ter informações importantes sobre os responsáveis pelos últimos ataques da NRC. Se o apreendermos, poderemos garantir mais assistência para o seu exército. Esse é o jeito educado de dizer que está foda para todo mundo. Quer ajuda? Entre na fila. Foi sorte que conseguimos chegar ao Dr. Salim antes do avanço da NRC. Aviso a vocês. Pode ser difícil garantir a segurança dele. Relaxa. Só preciso dele um pouco. Eles não estão aptos para os robôs da NRC. Qual é a sua força operacional? Temos menos de mil homens. Doze veículos blindados e esquadrão de VTOL. Suprimentos em falta. Como vocês estão resistindo? Pode agradecer ao Raul Menendez. O quê? O Raul Menendez era um maníaco hipócrita. Que achava que podia melhorar o mundo, fudendo com tudo. Após ataques de 2025, nações do Acordo Islund tiveram que acatar a lei de defesa de vantes aliados. A Defesa Aérea de Energia Direcionada protege os alvos militares, civis e industriais nas nações aliadas. Os DEAD são um motivo para estarmos aqui. Pode ser, mas eu não agradeceria ao Menendez. Ele era um merda que teve o que mereceu. Estamos preparando o circuito fechado temporário. Os links do AW estão fora do ar, mas dá para se conectar aos nossos sistemas. O doutor está detido na nossa área de interrogatório. Obrigada pela sua cooperação, Tenente. Agradecemos. Nossa. Não sei nem me importo com quem você é, mas está me detendo sem motivo. E eu exijo falar com o representante legal. Esse sou eu. Sente-se agora. Deixa comigo. Vai dar uma volta. Está bem. Deixa ele continuar. Estes homens aqui, você os conhece? Você os conhece? Não. Bom, eles te conhecem. Ou pelo menos gostariam. Você já se envolveu com uma companhia de biotecnologia chamada Colessence. Mais especificamente. O projeto confidencial da CIA funcionava no porão. Isso foi há muito tempo. Há uma vida. Ah, é? Bom, o seu passado está voltando à tona. Agora você está em perigo. A NRC está despedaçando o Cairo. E estes homens provavelmente queiram a sua morte. Então, como seu representante legal, eu lhe recomendo que coopere com esta investigação. Eu trabalhei como psicoterapeuta comportamental para os pacientes do projeto. E esses pacientes? Em Singapura? Eles eram voluntários? Pelo tom da sua voz, não tenho dúvidas quanto ao que está inferindo. Assim, eu não tenho dúvida de que você já sabe a resposta à sua pergunta. Deixa eu fazer outra. Opa! Hendrix, pare agora! O que há na floresta congelada? Porra! Talvez a Kane deva rodar um diagnóstico. Escuta, se eu precisar de um exame, talvez eu peça ao doutor. Kane, o que é que nós temos aqui? Forças da NRC convergindo pela cidade. Estão indo para pontos cruciais ao redor da estação. É um ataque total. Vamos para cima deles. Dois detalhes que eu quero conversar com vocês aqui. Primeiro, o Raul Menendez é do Black Ops 2. Então, eu descobri agora que a linha de história do Black Ops 3 cruza, né? A de Black Ops 2. A segunda é que o mesmo dublador ali que fez aquele cara, fez o tio Vesemir no The Witcher 3. Os caras aqui, mano, roubou de frente ali o cara no mato, mano. Os NPCs do pódio não precisava ser tão otário assim, né? Os NPCs do pódio não precisava ser tão otário assim, né? Regenerar a vida aqui e sair voadão, mano. Ok, eu só achei meio esquisito a recarga dessa arma aqui. Um monte de noite. O NPCs do pódio não podem demorar também. Muito limpo. Esse é o pódio. Ken, conectem-nos ao comando do Exército Egípcio. Ramisséis 1-1, o alvo prioritário é o comboio da NRC indo para o ponto de controle leste Estimativa 1 minuto Solicitando todas as unidades de defesa emergenciais para reforçar a posição Entendido, vamos precisar do transporte VTOL para levar os veículos para o ponto de controle a tempo Confirmado, VTOL de suporte a caminho Bora lá então Temos que correr Esse porrinho eu não consigo Ok Entre Posições importantes como os túneis do metrô sob o ponto de controle estão prontas para explodir A detonação é o último recurso Não viemos lutar na sua guerra, Tenente Queremos o nosso prisioneiro Se perdemos o ponto de controle oriental, você não terá um prisioneiro Simples e seco assim E lagado também né Então qual era o plano escoteiro? Usar os lanças espinhos para derrubar prédios Vamos usá-los nas vigas do túnel Mas a parede caiu antes de posicionarmos os veículos Senhoritas Desta vez é para seguir o plano A Obrava, Tenho Quero os soldados posicionados agora Coloque os soldados naquela parede espalhando fogo de supressão Eu vou precisar de tempo Os sistemas estão fora do ar Sou indo no olho Não temos tempo Alguém vai pra cima do veículo Certo, achei as colunas do túnel para o sul Alvo confirmado Atire, eu te cubro Então a gente tem que chegar até aquela área ali Vamos devagar em centro então, galera Inimigo neutralizado Tem que ter movimentação inimiga Meu Deus, cara Quero os soldados posicionados agora Inimigo neutralizado Os soldados naquela parede espalhando fogo de supressão Can, vasculre os arquivos da cidade Me dê a localização das colunas de sustentação Eu vou precisar de tempo Os sistemas estão fora do ar Estou indo no olho. Não temos tempo. Precisamos de um veículo. Alguém vai pra cima do veículo. Certo. Achei as colunas do túnel para o sul. Alvo confirmado. Atirem, ultimo. Ameaça eliminada. Não podemos chegar aqui. Vamos começar de novo. Sim, viu? Não vou desistir. Inimigo neutralizado. Ameaça eliminada. Espoa dessa porra! Detonação confirmada. Mais dois na linha norte. Enviando a você. Entendi. Henrique! Me cobre! Tudo certo, vai! É, tem uma galera aqui na frente. Se eu não tiver ajuda, fica difícil. A gente vai com Deus aqui. Meu Deus. Não, 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 não. Tudo errado, porra. Caraca, mano. Apertei de tudo. Menos do que eu precisava aqui, viu? Aí... Foi. Fico. Meu Deus. Fico. 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 O que você está fazendo aqui mesmo, cara? Munição! A robô também! Caraca, mano, olha esses robôs! Beleza, expulsa a bagaça lá atrás e empatou uma vez. Aí! Explora da lança! Reforços da NRC há cinco minutos. Caraca, eu saio dele e pegou nós, hein? Mais dois! Caraca! Fica esperto aqui, né? Mais um robôzinho ali, ó. Não! Está que pariu, viu? Lança no AU! Detonar! Mais um! Pronto, foi o último! Reforços da NRC há caminho. Estimativa um minuto. Meu Deus! Não é possível. O que foi que me acertou, cara? Mais um! Pronto, foi o último! Reforços da NRC há caminho. Estimativa um minuto. Veja de novo! Não, não, não! Sai daqui, mano! Freco à toa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caraca mano vou ter que avançar E aí Vai Vai que vai vai que vai vai que vai Vai que dá certo É isso Chegamos todos eles Recuar para a parede vamos vamos Recuar porra vamos agora Prepare-se para o impacto os mísseis Javelin estão vindo Cuidado Esplode isso Sobe lá eu te dou cobertura Merda Mata esses caras aqui Pior que esse aqui é tão limitado Mano Toma aí seus sniper trouxas E aí Eu vejo muitas pessoas não E aí 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 Muito bem Mais drones Tá bom não? Tem que pegar Tem um problema O que foi? Deixa comigo Detonar agora Detonar agora Obrigado Não vou me esquecer disso Não tem de que Podemos voltar ao prisioneiro agora? Acho que não Falácio Abidim Estão procurando outro caminho para Ramses Defenda a área tenente Nos encontraremos na praça Entendido Somos nós então né Tá até bugando mano Ei ai Parece que eles estão tentando nos manter longe da estação Por que fariam isso? Não sei se deveria trocar de arma Houve uma invasão na estação Ramses Kane Você está bem? Era o Taylor Eles levaram o Doutor Salim Kane Como o Taylor achou o Salim? Como ele sabia que a gente o tinha? Tem alguma coisa que você não nos disse? Ela está dizendo a verdade Hatrix Entendo É você Não sei o que está acontecendo Você sabe Você sabe De tudo Você só não sabe ainda Kane Dá pra fazer o rastreamento? Não é daqui Não é daqui Estou retornando pelo abrigo Não é daqui Estou retornando pelo abrigo Sério? Tem um coqueiro ali mano? Estou bem! Estou bem! Granada no ar! Estou bem! S van a pegar! Eu escutei Drone aqui não estou vendo nada Oi! Ai! 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 Puta que Pariu! Matem o cara velho! Sobe, filho! Sobe! Não f***! Briga-te! Na mesa vai! Tá o seu futebol aí. Trae entregador inimiga! Cobertura! Não! Meu Deus do céu! Tô confuso, gente! Pera aí! Calma lá, calma lá! Ó, tem cara lá na frente! Mata! Isso! Tem drone? Não, tem! Tem drone! Vai! Vamos lá! Um laser aqui tipo que era lindo! Tem drone! Tem drone! Tem drone! Tem drone! Vamos lá! Os sistemas estão em pane! Vai ter que achar um caminho! Jane! Temos um aliado ferido adiante! Procurando sinais vitais! Tem sinais vitais suficientes pra mim! Avançando! Ei! Me ajude com isso! Pronto? Um! Dois! Três! Ei! Ei! Passa alguém com vida aí? Aliados! Chegando! Cuidado onde pisa! Esta banheira está por um fio! Opa! Pera! Pera! Cessar fogo! Aliados! Acordo isso! Eita! O que que tem ali na frente? Ah! Me ajude! Por favor! Droga! Certo! Eu vou te mover! Te mandem daí! O piloto não resistiu! Não brinca! Vamos! Temos que sair! Achando que eu tô de brincadeira, mano? Saiam já daqui! Acham uma cobertura! O que é isso, cara? Sai daqui! Acumam posições defensivas! Preparem-se! O senhor não me reporte! Não vai te atirar! Beleza! Tá assistindo tudo aqui agora! Movimento inimigo! Os foguetes do ASP podem destruir toda a quadra! Caga com ele! Recarregando! Me cubram! Caralho! Caralho! Marca esses caras aí, gente! Todo mundo fica aqui que não faz nada! Vou posicionar no bagaço lá! Troca! Tá funcionando! Cancela? Duro na posição de bagaço lá! O que é isso? jogando o granado e aí cabuí tá bom agora deixa eu fazer um anácio cuidado estão vindo pra cá bora bora abatido sem visão do o 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